Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você entrar É só bater É só bater que eu vou abrir pra você entrar E eu já coloquei as minhas testes Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata Maranata Eu já coloquei Eu já coloquei as minhas testes Brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata 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 Que era lindo assim Eu vou te esperar Eu amo soy amor Maranata Maranata Mostrar Vamos cantar isso novamente Sóф Tem fogo, tem fogo nos olhos, eu vejo Assim na dor, se dera aí, se dera aí Meu noivo esperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui, pode morar aqui Tem fogo Aqui, pode ter fogo Tem fogo Tem fogo nos olhos, eu vejo Assim na dor, se dera aí Que era vivo assim, que era vivo assim Meu noivo será Que era vivo assim, que era vivo assim Que era vivo assim, que era vivo assim Vamos lá Não espere de ninguém Comece a levantar sua voz Enquanto o Serginho ministra no baixo Comece a levantar sua voz, vamos lá Que era vivo assim, que era vivo assim 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 Pode morar aqui, pode morar aqui Eu vou te esperar Altyazı M.K. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh